Olá pessoal, o mundo é dominado por interesses, sejam pessoas, sejam instituições, países, seja lá o que for, todo mundo tem seus interesses, então é preciso muito cuidado com informações, com pontos de vista, para não se deixar contaminar por esses pontos de vista que muitas vezes são enviesados e sob uma aura de desinteresse, de imparcialidade, na verdade defendem posições que são favoráveis a essas pessoas. Então, jornais, instituições, seja lá o que for, sempre olhe com bastante crítica e se pergunte qual é o interesse deles, dessa veiculação na notícia. Se a gente realmente refletir, a gente vai ver que sempre há algum interesse e tudo, infelizmente, é objeto de parcialidade. Então, é preciso ficar muito atento, porque senão a gente acaba sendo engambelado aí, tá bom?